Essa coisa é da lua, frechó, oxi, e a lua agora tá fazendo frechó, é? Ui, eu acho que eu passei tempo fora demais, eu vou lá comprar umas coisinhas da lua, lua é minha parceira Eita, já tá gordinho, buchadinho, hein? Eu achei que eu venho, é oxi, eita, que sapato Eu não posso dizer o mesmo, né? Tava onde? Porque carofundinho, hein? Eu vim carofundinho É, ela foi no banheiro, ela foi no banheiro Eita, agora tá vendo sapato É, tô vendo muito sapato, variedade Eita, que coisa boa, tá precisando de um sapato inteiro Eita, que se é bonito, é meu pé Vai, vai, vai Eu tô até com uma condom, que não tá nem meu pé Deixa eu ver mais Vai levar mais A minha cara, essa Ai, me dá a lua, que eu venho visitar ela e tomar um cafezinho com ela, viu? Deu a vida, a lua Não, vem de piado Ai, diga, a lua, que eu venho lá aí Venho aí, devolva, vai pagar, cadê aí? Tá vindo a plata dela aqui, ó Nós somos amigos de longa-estada Amigos, amigos, negócio a parte Tem dinheiro? Não Abogam de volta Nenhum fiadu Tidem um fiadu Nenhum fiadu Essa dela aqui, quem é o nome? Nenhum fiadu Não, poe esse calor ter de longe nada não, é coisa da minha cabeça eu não queria mesmo, eu só tava brincando com você, eu não queria não queria não é? tchau, até o outro dia depois eu vim lá aqui de galoca, eu vim tomar um cachecinho com bolo, viu? que eu tava com soldado dois meses fora, é muito tempo eu devia ter ficado mais, mas tudo bem eu também não queria mesmo queria não né? pode ir embora, precisa voltar mais não e era tão bonzinho comigo tão ruim eu só ia comprar um prazinho ou dois, depois eu ia pagar ele quando eu recebesse o dinheiro daqui a 3, 4 meses que a mulher disse que tava me devendo, mas eu ia pagar se a lua tivesse lá ela não tinha feito isso vou visitar a lua depois quero ver se a lua não me vende vai voltar a lua foi ela foi, ela foi vai embora aleluia eita Jean se essa vizinha compra oxe ela não ia pagar nós ela nunca nunca mais não querer comprar fia vai voltar perdemos o dia perdemos o dia guarda agora amanhã nós vendemos amanhã nós vendemos se ela chegar aqui ela vai querer comprar e ainda bem que tu quer atender lá se fosse eu chega Jean vamos embora bora embora vai embora eu tenho que ter que ter um